Fala galera, Paulo de Tarso na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, é um vídeo que eu vou informar pra vocês o que tá acontecendo com o canal Quais são os planos que eu tenho pro canal, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal E vamos junto aí comigo Então galera, é o seguinte, vocês sabem que eu tenho dois carros aqui no canal A gente tem o nosso Volvo C30 e a gente tem o meu Gol Quadrado 1987 E eu tive uns probleminhas com o Volvo e o Gol, ele quebrou o motor galera O motor do Gol começou a bater pino Tanto que eu até encostei ele lá numa garagem porque agora eu não consigo arrumar E o Volvo eu tive uns probleminhas, mas já tá tudo resolvido E eu quero falar pra vocês o seguinte galera, quero falar que é o seguinte Eu fiquei esse tempo sem gravar pra vocês porque... Deixa eu fechar a porta aqui Porque eu tava sem carro Vocês sabem que um canal automotivo, como que um canal automotivo funciona? Ele precisa de carro, eu fiquei três semanas sem carro Porque o Volvo tava arrumando e o Gol tinha quebrado o motor E eu tinha encostado o Gol numa garagem Então eu tava sem carro e eu falei, meu, o que eu posso fazer Se acontecesse alguma coisa de novo, eu vou ficar sem carro Não pode não ter vídeo no canal Então eu pensei, e é isso que eu quero falar pra vocês agora Eu vou começar a fazer alguns vídeos de reação galera Por exemplo, sabe algum vídeo, algum vídeo que alguém postou no Youtube, por exemplo Tipo, um vídeo de um acidente, um vídeo... De algum vídeo interessante, eu vou reagir aos vídeos Sabe aqueles vídeos que a galera reage, assim? Tipo, um cara postou alguma parada da hora E esse vídeo bomba E eu vou reagir aos vídeos sobre carros e motos Que bombam na internet Porque, por exemplo, vai que aconteça algum outro problema com o Volvo Eu ouço, eu fico sem o Gol também Eu arrumo ele, eu fico sem ele de novo Eu não posso deixar de postar vídeo aqui, entendeu? Porque eu acho que eu não posso É um compromisso que eu tive com vocês Eu me comprometi a postar dois vídeos por semana E faz três semanas que eu não posto vídeo E eu tinha... Eu fiquei, acho que, seis meses seguidos postando dois vídeos por semana E eu quero manter essa média e até aumentar ela Mas eu quero dizer pra vocês o seguinte Eu tô pensando como que eu faço esses tipos de vídeo Eu tô estudando como que fica legal Como que eu posso fazer esse vídeo de reação, sabe? E eu também tenho ideia, por exemplo Lançou um Porsche novo Por exemplo, lançou um Porsche novo Eu quero fazer um vídeo mostrando o carro pra vocês na tela E eu falando, sabe? Uma câmera me filmando E a outra eu mostrando na tela do computador, assim Detalhes do carro, sabe? Tem um cara que eu sigo faz muito tempo O canal do YouTube dele chama Corn Cars É o Paulo Corn, ele é lá de São Paulo E eu acho muito da hora os vídeos dele, sabe? Porque ele faz tanto vídeo acelerando os carros de review Quanto algum lançamento Ele fala do mercado dos carros, sabe? E eu quero também ter esse tipo de vídeo no meu canal Então eu tô pensando, reestruturando ele Pra ver como que a gente pode fazer esse tipo de vídeo Entendeu? Então esse vídeo que eu tô contando pra vocês É pra vocês se interarem de como que vai ser o canal agora Do porquê eu parei um pouquinho Porque eu tive alguns problemas Mas já tá tudo resolvido E do que vai ter agora no canal Então, que meu, eu tenho certeza que vai ser da hora Porque eu vou mostrar a minha reação As coisas que acontecem no mundo automotivo Vou explicar alguns lançamentos Por exemplo, lançou o novo Porsche GT3 RS Eu quero fazer um vídeo explicando as diferenças De um GT3 normal Pro RS Várias coisas Carros elétricos também Eu quero falar também Que é uma coisa que eu também conheço bem Vou voltar com a frequência Vamos voltar com a frequência aqui no canal Então, galera Já se inscrevam no canal Quem ainda não inscreveu no começo do vídeo Eu deixo o like E vamos acompanhando aí A garagem de tarde Que vai ser top A gente tem muita novidade esse ano Quero correr atrás de vários carros legais Pra gravar pra vocês Então é isso, galera Tamo junto E acompanha aí Que a nossa frequência vai voltar E é isso Falou, galera Fui